Oi, tudo bem? Que legal que você quer conhecer as instalações do curso de Engenharia Química da FHO. Então, vamos lá! Nossa visita começa pelas salas de aula, onde você vai aprender os fundamentos da engenharia. Algumas dessas atividades acontecem aqui, no prédio Jorge Hiroshi Murakami, que leva o nome de um dos conselheiros da Fundação Hermínio Ometo. Além de ficar próximo ao bosque, onde você consegue descansar ou conversar com a turma no intervalo, ele também tem áreas abertas e corredores espaçosos, que levam até as salas, como essa aqui. Todas são bem amplas e arejadas, e contam com um sistema de projeção para as aulas. E é aqui também que você vai participar de atividades, como a Semana de Engenharia e a Jornada da Engenharia Química, que acontecem todo ano. Como o curso está sempre conectado com as indústrias da região, não vão faltar oportunidades para você participar de palestras e começar a sua rede de contatos para estágios. E as aulas também acontecem do outro lado do campus, para onde vamos agora. Chegamos ao prédio Paulo Sávio Budóia, que também leva o nome de um conselheiro da Fundação. Além das salas de aula localizadas no primeiro piso, aqui também ficam quatro laboratórios de informática, usados pelos cursos de engenharia para as aulas práticas. Todos são super modernos, climatizados e equipados com a tecnologia necessária para as aulas e pesquisas individuais. É aqui que você vai poder simular seus projetos na área da engenharia química e verificar todos os parâmetros de funcionamento antes de terminá-los. Mas vamos continuar para te mostrar os outros laboratórios. Parte das atividades práticas do curso também acontecem no Núcleo de Engenharia Dr. Sérgio Roberto Ieda, uma homenagem ao ex-conselheiro da Fundação Hermínio Ometo. São mais de 900 metros quadrados que comportam os laboratórios específicos e multidisciplinares usados pela engenharia da FHO para você sair pronto para o mercado de trabalho. Durante o curso, você vai passar pela Sala de Desenho, onde terá aulas de desenho técnico e expressão gráfica para desenvolver sua habilidade espacial em problemas relacionados à engenharia. E pela Metrologia, fundamental para você aprender sobre o projeto e construção de reatores químicos. E você também vai colocar em prática os conhecimentos teóricos abordados em sala, nos laboratórios de experimentos de física. Eles são equipados com kits didáticos de última geração para você realizar experimentos que vão desde a física clássica até os mais complexos de física moderna. É aqui que você vai aprender como equilibrar corpos e identificar as forças e ângulos necessários para manter os elementos em equilíbrio estático. Vai entender como os sólidos se comportam quando submetidos a variações de temperatura, colocando em prática os conhecimentos de expansão e contração. Vai analisar circuitos elétricos e eletrônicos com equipamentos de ponta, como multímetros e geradores de sinais. E também participar de experimentos de física moderna para identificar materiais a partir das cores emitidas por cada um deles e a trabalhar com raios laser com diversos comprimentos de onda. Por fim, ainda no núcleo de engenharia, também temos o laboratório de materiais, onde você vai estudar o desenvolvimento de novos materiais e conhecer a composição química de cada um para saber como alterar e melhorar todos eles. Ah, e você ainda pode participar de muitos projetos ao longo do curso, que também ficam aqui, como o AeroDesign, o FHO Rocket, o Eco Marathon, o Aço Damasco e a empresa Júnior, praticando e aplicando os conceitos em um ambiente profissional. Mas vamos andando, que ainda tem mais! Nossa última parada é no prédio Dr. Roberto Mercatelli, assim nomeado em homenagem a um dos fundadores da instituição. Além das instalações administrativas e acadêmicas, como a secretaria, o auditório, a biblioteca e a reitoria, é aqui que fica outra parte dos laboratórios usados pelo curso de Engenharia Química, como o Laboratório de Operações Unitárias, onde você vai poder estudar os conceitos em equipamentos existentes na indústria. E literalmente, aprender fazendo! O laboratório é muito completo, e tem destiladores industriais, fermentadores, bombas centrífugas, além de reatores e leitos fixo e fluidizado. Toda essa experiência te prepara para o mercado de trabalho e te faz sair daqui com a competência necessária para analisar processos industriais e suas operações unitárias, mensurar o rendimento e a eficiência dos processos usando técnicas de balanço de massa e energia, além de trabalhar na gestão de empresas e no controle de qualidade e meio ambiente. O curso também conta com o amplo e moderno Laboratório de Química Analítica, onde você vai colocar em prática métodos analíticos usados em controle de processos industriais. Essa formação na área da Química faz com que você também possa exercer outras atribuições, como a gerência de laboratórios de análises químicas e ambientais, ampliando ainda mais a sua área de atuação no mercado. E as aulas também acontecem no Laboratório de Química 1, onde você pode trabalhar suas habilidades manuais em laboratório e entender os conceitos de química orgânica, estudados em sala de aula, usando equipamentos e práticas integradas à indústria. Por fim, outro diferencial do curso são as atividades realizadas no Laboratório de Cromatografia, que conta com o equipamento HPLC. Isso é muito legal, porque como a técnica de análise cromatográfica é muito valorizada pela indústria, ainda na graduação você vai ter mais esta experiência em uma área de muita importância para o controle de qualidade. Espero que tenha gostado de visitar as instalações do nosso curso. Se você quiser conhecer outros locais da FHO, como os laboratórios de informática e a biblioteca, é só continuar assistindo o tour do campus. Obrigado e até mais!